Música 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 Ok pessoal estamos aqui para mais um vídeo De ganho Para PC né, e hoje nós vamos Fazer a missão principal, que no último episódio Nós fizemos as missões Secundárias né Que no meu sinal não adiantou o PN Só foi Uma aí que a gente ganhou bastante dinheiro Defendendo a A cidade, mas vamos falar aqui com o deputado RUDU Música 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 Coitado do cavalo, não precisa fazer isso não. Siga a chave é chave até o sei lá o que não deu pra ler direito. Tem um trem aqui parado. Eita caralho. E vai dar o rancho. Porra morri. Caraca que épico. Porra que jogo fera mano. Porra vai tomar banho. O jogo é muito bom velho na moral. Eita porra. Agora é uma decisão difícil. Segura o keyboard. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Vou morrer. Eita caraca. Tu voou velho. Eita porra. Eita vai te encarar ai. Mas ele vaipesar. Isso tudo muito Gottes esempio da sua cabeça. Wasp xixiose dos vende. Eita que accompany rares dos vende. Obrigada porra. Deixa que desc Bravo Edalista successfully. Não pela sua voz de moto.. Quem não é mais boa shooken na mão? O que é isso? O que é isso? É hora de botar as cartas. Eu vou botar. Caraca, as mais novas cara. Cadê? A mais nova? Out. Shotgun. Legal, tem uma shotgun de dois canos. Melhor que nada, né velho? Parece que temos que ir para onde? Temos que voltar para Empire. E tem o fazendeiro. Vamos falar com o fazendeiro aqui. O que é isso? 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 Não, velho. Não mata a Jenny, não, velho. Não! Ela era gostosa, velho. Não, velho. Ela era gostosa. Agora ele é tão morto como você vai ser. Caralho, o tamanho da mão do cara, velho. Ui, na cara, velho. Nossa. Sofreu muito, velho. O que é? O que é? O que é? O que você fez? O que é que ele está lá? É um pequeno jogo que nós jogamos. Eles me guardam, e eu encontrei um caminho para fora. E você, meu bom homem? Como você encurou o desfavimento do vereador? Eu maté Web e Rudaba. Eu também maté Hoodoo. E um certo Jack Preacher. E aquele... One-eyed pig que eles trabalham para. Thomas Magruder. Ele levou o território. Nós e os Apaches são os únicos que lutar. Me contem. Me contem. Assim que nós encontramos uma forma de sair daqui. Estamos presos. Não há arma nenhuma. Eu quero saber o que eles fizeram com as nossas armas. Vamos falar com o Port. Port. Se nós vamos sair daqui de noite, esse deputado tem que morrer. Vê se você pode pegar ele quando ele estiver perto das barras. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. E você estará superando em seus próprios cúpos. Eu não tenho eles. Eu te sinto. Hoodoo ficou escolhendo por sol. Então, me matando não vai vir a nada. Você sabe? Vão irá descontar amanhã. Se você prende o reto que ele sempre gostou de Graden, você pode usar a gente para escolher a sala. Eu te falo como. Se você se promete para libertar você também. Você sabe o que você faz com você, parceiro? Té-o! Essa caixa de caixa humana que eles me deram vai ser um pouco mais difícil. Eu tenho medo que você provavelmente vai ter que me derrubar daqui se você mantém verdadeiro a R.D. Eu mantém verdadeiro. Deixe-me colar alguns cavalos debaixo da ponte, e eu vou te dar de volta da ponte para algo que você derrubar. Eu não estou muito em forma de lutar, mas se você me derrubar daqui, eu tenho que esconder em cima das montanhas. Eu acho que isso nos faz parceiros, Soapy. Espero que você esteja certo em escolher esta caixa. Agora, dê-la ao Jimmy, e ela deveria se torcer. Ha-ha! Sweet as candy! Pegue-a-la antes de sair, garoto. Está no disco de deputado. Apatissou? Segurem... Left click... G... Olha, ainda tenho as minhas armas ainda. Beleza. Eu continuei com as minhas armas, só que agora eu tenho... Esse bagulho novo aqui. O que que é isso aqui? Pesque-bomb, nada... Preciso de bebida, cara. Agora... ... Transcrição e Legendas Pedro Negri